Olá pessoal, seja bem-vindo a nossa aula de inglês. Hoje nós vamos começar a unidade 5 da nossa apostila. Acompanhem comigo a partir da página 80 na sua apostila, ok? What are you going to do? Toda vez que você tiver a palavrinha are, ou melhor, o verbo be, porque o are você sabe que é o be, mas a expressão going to quer dizer que nós estamos falando de futuro, ok? Isto aqui, pessoal, é futuro. É um futuro planejado, quando você planeja fazer alguma coisa, tá? É diferente do futuro simples. No futuro simples, o futuro com o Will, você toma a decisão na hora da fala. No futuro imediato, você já tomou a decisão e está falando agora sobre planejamento, ou coisas que não dependem de você para acontecer no futuro, ok? Inmediate, future, é o tema da vez. Ouça o texto da Lauren com a Carol. Hi Lauren, what's up? Nothing new. What are you going to do this evening? I don't know, but maybe I'm going to the movies with my cousin. Can I go with you? Sure. Observe que é uma conversa simples. Você tem aqui a expressão what's up, que significa e aí, o que está pegando, né? Quais são as novidades? What's up? Nothing new. Este nothing new significa nada novo, ou simplesmente nenhuma novidade. Agora eu quero saber o que você vai fazer esta noite. What are you, este are, com o going to, nós aprendemos aí acima, significa o que? Vai. Então eu quero saber o que você vai fazer. Quando? This evening, esta noite. Eu quero saber se você programou alguma coisa para fazer esta noite, ok? I don't know, eu não sei, but, mas, mas, maybe, I'm going, observe, aqui, meninos, eu tenho o am, que é o verbo to be, mais o going to, but, maybe, I'm going to, ou seja, tudo isso aqui eu posso traduzir por vou. Por que vou, Enio? Porque aqui eu já sei que o sujeito é a palavra I, ou seja, eu. I'm going to go to the movies, ou seja, eu vou to the movies, ao cinema, ao cinema. Agora com quem eu vou ao cinema? With, este with significa com, e a palavrinha cousin você sabe que significa primo ou então prima. I am going to go to the movies with my cousin. Can I go with you? Sure, aqui eu pergunto, né? Can I, eu posso, posso eu ir com você? Of course, claro. A palavra sure significa, então você já sabe, claro que pode, né? Você será bem-vindo ao cinema. Com esta ideia, nós vamos prosseguir agora, vamos descer aqui a tela, com mais algumas coisinhas. Vamos ver aqui, nesta apostila, nós estamos na página 82, mas na apostila continua sendo a página 80, ok? Listen and practice. Escute e pratique. John, tomorrow, é uma expressão de futuro. I am going to, observe. I am going, am, I'll be, mais going to, ou seja, alguém vai fazer alguma coisa. No caso, eu. I am going, eu vou, go on a hike, meninos. Significa fazer trilha. I am going to go on a hike, ou seja, eu vou fazer, deixa eu voltar aqui, não quis voltar, né? Tudo bem, ficou aqui o símbolo, mas não tem problema. I am going, deixa eu completar aqui, porque saiu, é claro. I am going, eu vou, certo? On a hike, go on a hike. On a hike, fazer trilha, ou seja, caminhar, tá? Pode ser caminhar também nesse sentido, de fazer trilha. Vou te fazer um convite. Would you like? Você gostaria? A palavra would com a ação like, com o verbo like, é um convite. Você gostaria? To come with me, with us. Gostaria de vir também? To? Sorry, aqui, gente, observe, eu fiz um convite, o convite está feito aqui, eu neguei, né? I am sorry, but I can't, desculpe, mas eu não posso. E aqui, I have to, eu vou justificar, eu tenho, o que eu tenho que fazer? To visit my grandparents on the farm. Eu tenho que visitar os meus avós na fazenda. Então, nós vamos trabalhar o going to, você já sabe. Então, vamos mudar a cor aqui da canetinha, vamos voltar para esta cor, porque eu quero comentar com você. Você já sabe que para montar, para escrever, para falar sobre o futuro imediato, você precisa do quê? Você precisa do verbo be. Este verbo be, você sabe que são três formas muito bem conhecidas de vocês, o is, o are e o am. Você sabe que o is, você usa para he, she e também a palavrinha it, além de nomes no singular, ok? Ou sujeito simples. Você sabe que a palavra are, ela é usada para as palavras you, que significa você, a palavra we, que significa nós, a palavra they, que significa eles ou elas, ou então para o sujeito no plural, ou então sujeito composto, ok? A palavra am, você sabe que é usada para o sujeito todo poderoso, eu, que em inglês é I. Você sabe também que o be vem acompanhado da expressão going to, ok? Então o verbo to be, mais o going to, você vai ter o quê então, meninos? O futuro planejado, aquele futuro que você planeja, aquela ação que você planeja, ou então, independe de você este planejamento, né? E eu vou te dar um exemplo. Se eu chegar aqui na janela agora, do quarto, olhar para o céu e observar que o céu está cheio de nuvens carregadas, nuvens escuras, o que acontece? Automaticamente a gente fala, vai chover. Isso não depende de mim, depende de uma força que não é a minha. Ou seja, it is going to rain. Ou seja, vai chover. E eu não posso dizer, I will go into rain, it will go into rain, porque é uma ação que independe de você, ok? Vamos continuando então os nossos trabalhos, agora que você já sabe isso, para a próxima página, nós vamos agora para a página 81, fazer atividades. E a atividade que vem é de conversação, Conversation Practice. Look at the pictures and practice the dialogues with your friends. Você tem aqui o exemplo que eu vou fazer com você agora. A ideia está entre parênteses, ou seja, wash his car, lavar o carro. Quem está lavando o carro? Este mocinho aqui, um rapaz. Então nós vamos perguntar o que ele vai fazer. Aí nós vamos responder, pelas ideias dadas aqui na atividade, ele vai lavar o carro. E foi isso que eu usei, pessoal, observe. What, o que, a palavra he, significa ele. What is, por que eu usei o is aqui? Porque é o que eu já comentei, nós estamos trabalhando o be mais going to. What is he going to do? O que ele vai fazer? This morning, this morning, esta manhã? Aí eu vou responder, he is going to. Ele vai lavar o carro dele. Ou seja, ele vai lavar o seu carro. Antes de nós partirmos para o exercício, observe que se eu tenho uma pergunta, pessoal, eu fiz uma inversão. O be veio para antes do sujeito. Então, para perguntar, você observe, nós teremos o verbo be, mais o sujeito, mais a expressão going to, mais a ação, mais o verbo. Ok? E se eu tenho uma pergunta, ponto de interrogação. Tá bom? Não esqueça isso. O verbo be, você já sabe que o verbo be são três palavrinhas quando aparecerem, né? With, o are ou am. Estas três palavras vêm antes do sujeito quando eu tenho uma pergunta. Ok? Não esqueça isso. Agora, pause o vídeo, faça as atividades que começam aqui nesta página e vão até a página seguinte, né? E nós corrigiremos daqui a pouquinho, tá bom? Façam para mim, então, os exercícios um, dois e também o exercício três. Ok? Tem exercício três? Não, não temos o exercício três. Vamos lá? Pause o vídeo, faça a atividade e eu falo com você em alguns instantes. Agora que você pausou o vídeo, fez os exercícios, né? Deu um tempinho aí para você, nós vamos corrigi-lo aqui na tela. Corrigir os exercícios aqui na tela. Você tem um mocinho, este mocinho está com um rádio no ombro. E aqui, entre parênteses, a ideia listen to the radio. A palavra listen, você já sabe, significa escutar, escutar rádio. What, ok? Nós já sabemos que é he. Para he, nós vamos usar o verbo is, a forma is. What is he going to do this morning? Ok, ele vai fazer esta manhã. A ideia já está entre parênteses. He is, he is going, o to já está aqui, certo? Listen to the radio. Ele vai escutar rádio. Difícil? Não, não é difícil, não é? What is he going to do this evening, this morning? He is going to listen to the radio. Vamos para a próxima atividade? Vamos subir a tela aqui. Você tem um rapaz, este rapaz está dando um mergulho. Mergulho, ele está swim, nadando. Observe aqui. Então, eu vou perguntar. He, what is he, o que ele vai fazer? What is he going to do this afternoon? O que ele vai fazer esta tarde? He is going, he is going, ele vai, o que, pessoal? Nadar. He is going to swim. Ele vai nadar. Ele vai o que? Dar um tibum, tibum, chuá, chuá. Ok? É o que ele vai fazer. Vamos agora para a letra D, que está na página a seguir. Vamos colocar aqui, vamos descer a tela. Só um instantezinho, porque estamos aguardando o computador funcionar. E ele funcionou. A letra D eu tenho aqui. Observe. Um rapazinho jogando futebol. Então, eu quero saber o que ele vai fazer. What is he going to do this evening? O que ele vai fazer esta noite? He is going to play soccer. Ele vai jogar futebol. Continuando aqui, observe. Go rollerblading, rollerblading, andar de patins, patinar. What is he, o que ele vai fazer? Going to do this weekend. Weekend, final de semana. He is going to go rollerblading. Ele vai andar de patins. Só não esquente a cabeça com a minha letra, que não ajudou aqui no finalzinho da página. What is he going to do? He is going to go rollerblading. Ele vai andar de patins. Patins. Vamos continuando agora. Vamos aqui para a seguinte. Um rapaz usando o computador. Eu quero saber o que ele vai fazer neste weekend, neste final de semana. What is, porque aqui eu tenho a palavrinha he. What is he going to do this weekend? What is he going to do this weekend? He is going to use the computer. Going to use the computer. Ele vai usar o computador. Certinho? Agora, nós vamos usar as dicas dadas, as palavrinhas dadas, para nós montarmos frases. Para nós montarmos o que? Diálogos. Observe aí. Use the clues to make dialogues with a friend. Clues. Dicas dadas. Pistas. Quem é a pessoa? Eu. Qual é a ação? Watch TV. What are you going to do? O que você vai fazer? Por que aqui eu usei a palavra you? Porque na minha resposta eu tenho que usar a primeira pessoa, que no caso é I, que no caso sou eu. I'm going to watch TV. Ou seja, eu vou fazer. Eu vou o que? Assistir TV. Como nós já fizemos o exercício, eu pedi para você pausar o vídeo, nós vamos agora a correção das demais frases da nossa aula de hoje. Vamos ver aqui? Deixa eu baixar um pouco a tela. Quem é a pessoa, meninos? I. Ou seja, eu. E qual é a ação? Dance. Então observe. You é você. What? Para you. Eu uso are. What are you going to do? O que você vai fazer? Resposta. I am. Eu vou. I am going to dance. Eu vou dançar. What are you going to do? I am going to dance. Novamente. I e a ação visit my friend. Friends. What are you going to do? Resposta. I vou abreviar o I com o verbo be, ok? Porque eu quero. Só por isso. Não é obrigatório. I am going to visit my friends. I am going to visit my friends. Vamos descer aqui mais um pouquinho a tela para a próxima frase, para o próximo diálogo. Go sailing, pessoal. Significa velejar. Velejar, tá? Se go sailing significa velejar, vamos lá então. You é o sujeito. What are you going to do? Resposta. I am going to go sailing. Eu vou velejar, ok? Go sailing. Go shopping. Comprar. What are you going to do? Aí a resposta. I am ou I am going to go shopping. Sabe uma coisa interessante, pessoal? É que eu posso juntar mais palavrinhas novas aqui. Deixa eu mudar aqui rapidinho, descer a tela, para eu te mostrar. Vou mudar aqui a cor da minha canetinha, para ficar bem bacana. Deixa eu pegar uma cor aqui legal. Vou pegar a cor. Vou pegar a rosa. Você pode juntar o going com o to, tá? Na fala. What are you going to do? N, se eu posso juntar as duas, como ficaria essa forma? Ficaria assim, gonna. Gonna. What are you gonna do? Agora, atenção. Se você falar going, você usa o to. I am going to dance. Se você usar gonna, você não usa o to. I am gonna dance. Ok? Gonna é mais usada na forma informal, no estilo informal da fala. Certinho? Aqui, a resposta pode ser do jeitinho que eu te disse. I am gonna go sailing. Aqui, what are you gonna do? What are you gonna do? Você ouve muito isso em música. I am gonna go shopping. Ok? Vamos, então, reforçar. Be. Is. I am. Mais going to. Um futuro que é planejado. Ações que vão acontecer num futuro próximo, porém planejado. Agora, se a situação não depende de você, você também usa o going to. Combinado? Essa, então, foi a nossa aula de hoje. Espero que você tenha entendido um pouquinho sobre o future. Imediate future. O futuro imediato. E, na próxima aula, nós vamos começar a lição B, ainda falando sobre o futuro com o going to. Thank you for watching our class today. I'll see you soon. Bye, bye. Bye, bye. 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 Bye.